Bom dia a todos, agradeço já antecipadamente a participação nessa sessão, que tem o título Patrimônio e Processos de Patrimonialização, Disputas e Conflitos na Reprodução do Espaço, a discussão proposta por essa sessão é resultado de um conjunto de questões que são discutidas dentro do LEALC, que é o Laboratório de Estudos do Ambiente Urbano Contemporâneo, cadastrado no Diretório do CNPq desde 2009, e dentro dessas pesquisas que são realizadas pelo LEALC, as nossas discussões se pautam a partir da investigação da cidade contemporânea e todos os processos de conformação e transformações espaciais, novas sociabilidades estabelecidas no território, formas de expressão cultural e todas as dinâmicas que se estabelecem no meio urbano. Dentro do LEALC estão articuladas algumas linhas de pesquisa, que também fazem parte do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, que sedia o LEALC, e dentro dessas discussões, dessas linhas, estão as conformações espaciais urbanas, Cidade, Habitação e Desigualdade, e Produção da Cidade e Produção da Cultura. As pesquisadoras que fazem parte dessa sessão de hoje são todas pesquisadoras do LEALC, vou fazer uma breve apresentação de cada uma e depois vocês terão a oportunidade de acompanhar as suas falas, suas questões e pesquisas que elas irão apresentar. A Camila Guimarães, ela é arquiteta e urbanista pela Universidade de Uberaba, é mestre em urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, universidade em que também faz hoje a sua pesquisa de doutorado. É professor da Universidade de Uberaba e além de pesquisadora do LEALC, que ela também faz parte do Laboratório de Estudos do Território da Universidade de Uberaba e participa do Conselho Municipal de Patrimônio da Cidade. É a Maísa Fonseca de Almeida, arquiteta e urbanista pela Escola de Engenharia de São Carlos, docente da Universidade de Araraquara, Uniara, mestre em estudos urbanos e regionais em Sevilha, doutora em arquitetura e urbanismo, linha de pesquisa, teoria e história da arquitetura e urbanismo pelo IAU também. Faz parte do ICOMOS, é presidente do Conselho de Preservação do Patrimônio de São Carlos. Maria Beatriz Andreotti é arquiteta e urbanista e mestre em urbanismo pela Unicamp, é doutoranda do IAU, faz parte do LEALC, como todas, como eu mencionei no início, e tem experiência como docente universitária, fez parte de diversos conselhos também, e como orientadora de iniciação científica e coordenadora de projetos no Escritório Modelo de Universidades. E a Bárbara Guazelli, ela é sócia fundadora do Enhumas Arquitetos Associados, arquiteta e urbanista, mestre pelo IAU e hoje onde desenvolve sua pesquisa de doutorado, e docente do Centro Universitário Adventista de São Paulo e engenheiro Cui. E eu sou a Paula Braga, sou arquiteta e urbanista e mestre em urbanismo pela PUC Campinas, doutora em arquitetura e urbanismo pelo IAU USP, São Carlos, assim como as minhas colegas, atuamos juntas nas pesquisas dentro da instituição. Sou coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo do Unissal, unidade americana, e faço parte dos Conselhos de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da cidade de Americana. O currículo das minhas colegas é muito mais extenso do que eu apresentei aqui de forma muito breve, então depois, no momento das suas apresentações, elas farão as complementações que julgarem necessárias também. Dentro dessa sessão, a nossa proposta é discutir aspectos de produção e transformação da cidade contemporânea, que é o nosso tema de investigação, e dentro dessa temática, a gente busca analisar a correlação entre a culturalização de processos de patrimonialização de bens culturais, sejam eles materiais e imateriais, e isso articulado às formas de intervenção urbana e os desdobramentos dessas intervenções no território e os impactos que elas possam vir a causar nos mais diferentes âmbitos. Nesse sentido, o questionamento é quanto ao papel do patrimônio na cidade contemporânea, de que forma ele é apropriado e que discursos estão a eles associados. E a reflexão que nós propusemos a partir disso é a relação dessa produção do espaço urbano a partir das suas correlações com elementos das espacialidades, territorialidades, formas de sociabilidade que se estabelecem no território, que são transformadas por uma série de dinâmicas e intervenções intencionais, ou aquelas que são fruto do uso cotidiano desses espaços, articulando com as temáticas de história, memória, identidade e lugar, que são temas que se relacionam aos aspectos do patrimônio cultural, que é uma temática que permeia todos os nossos trabalhos. Então, o contexto dessa nossa discussão é a cultura considerando a sua singularidade e de que maneira esses aspectos singulares passam a ser tratados como atributos exclusivos e, nesse sentido do uso desse termo, como a cultura se transforma em mercadoria, como que ela pode ser vendida nesse mercado mundial de cidades, e aí, dentro disso, os processos de patrimonialização que nós identificamos e analisamos. E, dentro desse processo de patrimonialização, como esse valor simbólico, cultural, que é único de cada território, como ele pode ser reduzido nesse sentido de transformar a cultura em mercadoria e de que maneira identidades podem ser comprometidas, as paisagens podem passar por um processo de banalização nesse tratamento da cultura e do patrimônio como uma mercadoria relacionando também as questões do planejamento urbano a esses processos de patrimonialização. Esses questionamentos e análises, eles são desenvolvidos pelas pesquisadoras desse grupo e que farão suas apresentações agora a partir de estudos de casos distintos. A nossa intenção é fazer sempre a correlação da teoria, dos conceitos associados a essas discussões, porque são várias terminologias, existem várias conceituações associadas aos aspectos da intervenção urbana ou da identificação do patrimônio cultural, das formas de intervir em cada território em que esses processos são observados, isso se dá de maneiras diferentes, particulares, em função da própria particularidade do patrimônio. Então, as pesquisadoras farão as apresentações dessas questões dentro de estudos de casos específicos para contextualizar e analisar isso, todos esses elementos a partir de práticas e ações sobre o território. Essa é a temática central, que norteia a sessão e que, como eu falei no início, faz parte das nossas discussões dentro do Laboratório de Estudos, o LEALC. Vou passar, então, primeiro a palavra à Camila para que ela possa fazer a sua apresentação e depois de todas as realizações, depois de todas as apresentações realizadas, a gente abre para discussão que, como propõe a nossa sessão, o que a gente traz aqui são questionamentos e discussões acerca desse tema. Não há uma finalidade em pôr uma leitura ou criar uma teoria que simplifique e reduz esses aspectos, muito pelo contrário, é lidar com essa complexidade de todas essas dinâmicas que acontecem no território. Então, passo a palavra à Camila. Obrigada, Paula. Vou iniciar o compartilhamento. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à organização da Nantarque, a possibilidade de a gente ter esse debate, muito interessante, essa troca de ideias, de conhecimentos que a gente está fazendo ao longo dessa semana, e também agradecer às minhas companheiras de pesquisa, por tanta motivação, pelas trocas constantes que a gente faz dentro do LEALC. Hoje eu vou apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado que está em andamento. Eu comecei em 2017, no IAU, pela orientação do professor Manuel, e essa pesquisa que eu vou apresentar aqui é um pequeno recorte de algumas questões relacionadas aos processos de patrimonialização e a relação entre a memória e o esquecimento. Então, esse é o título e é o tema de uma parte da discussão, e eu vou apresentar também alguns dos objetos de estudo dessa pesquisa, não todos, mas alguns, focados nessas discussões a respeito dos processos de patrimonialização e essa relação constante entre a memória e o esquecimento nesses processos. Para isso, eu vou fazer uma breve contextualização rápida com alguns marcos ao longo desse processo. não vou me atentar a todos eles, dado o nosso tempo, que a gente tem um limite estabelecido, então, só para a gente entender a partir de que ponto olhamos para esse patrimônio no contexto contemporâneo. Eu vou apresentar dois espaços públicos na cidade de Ouro Preto e Tiradentes. Então, o foco dessa contextualização inicial é em relação a esses dois objetos, até o momento contemporâneo, mas com alguns recortes bem definidos. Então, o primeiro ponto seria a década de 30, quando a gente tem a criação do SPAM e o tombamento das duas cidades em 1938, que vai acontecer próximos a esse período. A intensificação, o início do processo de preservação no estado de Minas Gerais, que também é de onde eu estou e é o local da minha pesquisa, onde eu concentro os objetos de estudo dessa pesquisa, e também onde que se inicia esse processo de preservação no Brasil. Já dou um salto para a gente poder entender essas relações entre o tombamento do IPHAN e a classificação pela Unesco. Então, em 1972, a criação dessa convenção, que segundo a Shoé, que é uma autora que eu trabalho, ela traz que é responsável pela comercialização desse patrimônio numa rede global. Então, esse recorte também é importante de a gente entender esse patrimônio da humanidade e como que isso se insere dentro de uma rede que é global e como que isso dá uma visibilidade e vai gerar várias consequências. A década de 80 é muito importante pela classificação de ouro preto e também os investimentos em tiradentes. Tiradentes começa um processo de transformação desse patrimônio, um incentivo ao turismo na década de 80, e ouro preto coincide com a década também que ouro preto se torna patrimônio da humanidade, classificado pela Unesco. Bom, daí eu tenho dois autores que eu trabalho a questão da modernidade e da cultura contemporânea, que é um filósofo, Andrés Wilson, e o Harrison, que trabalha a questão do patrimônio, e eles vão destacar esse período da modernidade e o Wilson da cultura contemporânea como a obsessão pela memória. toda a complexidade dos contextos anteriores, as guerras, as questões econômicas, as transformações políticas, vão gerar uma relação com a memória, uma relação com esse passado que vai, consequentemente, resultar numa grande lista de bens patrimonializados, seja, no nosso caso, no nível nacional, seja classificados a nível mundial. E isso gera também uma crise pela memória. O Harrison vai trazer, por exemplo, a possibilidade de quase tudo, ele faz essa crítica, ser possível de ser patrimonializado, fazendo uma relação com o patrimônio material. E esse entendimento também vai trazer uma carga muito importante para a preservação, que é o entendimento das relações simbólicas, das relações mais particulares desse processo. Bom, com a intensificação do turismo, a gente vai ter um processo também de globalização do patrimônio a partir dessa convenção e a partir do patrimônio mundial e dos incentivos que vão ter para essa atividade turística, para essa troca entre esses bens patrimonializados. Essa possibilidade gerada pelo turismo, gerada por essa questão, também vai ter como consequências alguns conflitos, algumas disputas pelo espaço. e isso vai gerar alguns processos que a gente trabalha bastante dentro do LEAL, em relação à cidade contemporânea, como a, eu vou falar um pouco mais para frente, tematização, banalização do espaço. E esse processo de preservação, essa relação entre essas instâncias, os organismos de preservação, a perspectiva econômica, a perspectiva política do processo de patrimonialização, está sempre dialogando a partir de um presente para um olhar para esse passado e com o pressuposto da preservação para as futuras gerações. Então, essa relação temporal, ela é muito, muito articulada dentro do processo de preservação no campo teórico. Então, a gente vai ver dentro de alguns exemplos a questão da prática. E essa relação, não como opostos, como a gente sempre, sempre não, algumas vezes a gente faz essa oposição entre memória e esquecimento, nós vamos vê-los como complementos, o esquecimento como complemento da memória e como possibilidade do processo de preservação que vai condizer com a produção da cidade. Esse aqui é um breve recorte temporal, faltam muitos eventos, muitos contextos nesse processo, mas só para a gente poder olhar para esse patrimônio no contexto contemporâneo e entendendo minimamente algumas questões anteriores. Para isso, então, eu separei algumas possibilidades de entendimento de patrimônio cultural dentre várias existentes, eu separei algumas. Então, patrimônio cultural enquanto um processo constante, enquanto algo contínuo, o termo patrimônio usado tanto para preservar quanto também para demolir no processo de seleção, processo de patrimonialização, que envolve a escolha, seleção, classificação, aplicação dos instrumentos, preservação, então todo esse processo, ele também pode ser usado para a preservação, quanto também para essa demolição, para esse tipo de apagamento também. como uma imagem de uma identidade local junto de valores coletivos, agregando diferentes escalas espacial, temporal e institucional, até porque aqui eu vou trabalhar dois bens patrimonializados, um com a proteção do IPHAN e o outro com a do IPHAN e também a da Unesco. seleção de bens que se tornam recursos, cultural, econômico e político para o presente, então o patrimônio enquanto um recurso também, e o patrimônio com uma série de atitudes e relações com o passado, uma atitude com o passado e relações também com esse passado. Então são algumas, tem inúmeras definições, eu peguei algumas, algumas entendimentos, a intenção de fazer uma listagem toda conceitual do patrimônio e a gente chega nesses objetos de estudo, de um lado a gente tem aqui a cidade Tiradentes, a de ouro preto, a praça Tiradentes, tem ouro preto e da direita a gente tem o Largo das Forras em Tiradentes também, na cidade Tiradentes, Minas Gerais. São duas cidades do ciclo do ouro, com características particulares, o ouro preto, desde a década de 30, já vai ter uma percepção dessa possível final da década de 30, uma percepção dessa potência do turismo. Aos poucos, obviamente, isso vai se intensificar mais na década de 80, mas Tiradentes já tem uma trajetória diferente, que esse processo ele se inicia mesmo na década de 80 com uma visibilidade de Tiradentes, uma visibilidade comercial de Tiradentes. Daí a gente tem a questão dos processos de patrimonialização e algumas mudanças que vão acontecer no espaço público, nas práticas nesse espaço público. Então o uso da memória enquanto elemento de apropriação econômica, então o processo de transformação desse território pertencente aos produtores, detentores desse patrimônio passa a se tornar um palco de apropriação econômica, isso vai gerar alguns apagamentos para a implantação de um circuito de atividades que vai fomentar esse turismo. Não sempre, em alguns casos, no caso das duas cidades, a gente vai ver que em algumas partes das cidades isso vai acontecer e vai gerar então processos de tematização do espaço, espetacularização do espaço, alguns processos de gentrificação, que usando o Munhoz, que é um autor que a gente trabalha no Leal, que ele vai falar sobre o processo de banalização do espaço urbano. Então esses processos vinculados a uma redução desse espaço podem gerar essa banalização. Bom, e aí a gente tem essa relação da memória presente em todo o processo de patrimonialização que vai estar atrelada também com todas essas mudanças e práticas dentro desse espaço público patrimonializado. Bom, aqui eu trouxe algumas imagens para ilustrar um pouco isso, que a gente tem tiradentes ao largo das forras, isso é um final de semana e como há diferentes apropriações na foto da esquerda a gente verifica mais a relação turística do espaço, essa apropriação pelas atividades turísticas, pelo entretenimento, por essa atividade do ócio dentro do espaço que a gente vai ver algumas outras características mais para frente tematizado. Ao lado direito tem duas coisas acontecendo simultaneamente, nessa foto que parece meio estranha, à esquerda a gente vê um grupo de congado no início da festa de congado fazendo o circuito dentro da cidade da festa do congado, era a cerimônia das bandeiras e ao mesmo tempo toda essa atividade turística acontecendo ao lado. Então, há uma normalização dessas transformações pelos moradores que tenham que disputar esse espaço dentro dessas atividades turísticas e cotidianas de suas tradições, de suas heranças em relação a toda a história do espaço. Ao mesmo tempo em que Tiradentes tem esse processo de tematização, vai ter um processo que o Munhoz também chama de festivalização. a cidade vai passar por uma principal fonte econômica da cidade, o turismo, a única, praticamente, que mais mobiliza a cidade, então eles vão buscar potencializar essa atividade turística. Eles têm um calendário de eventos que vão acontecer diversos eventos ao longo do ano. Aqui a gente pode ver à esquerda o Bike Fest, que é um evento muito grande, no Largo das Corras também, e à direita também ao Festival de Castronomia também no Largo das Forras. Então esse espaço, e uma coisa importante destacar que o Largo das Forras teve diversas transformações ao longo da história da cidade, e a última transformação paisagística é do Burle Marx. Então esse conjunto paisagístico do Largo das Forras hoje é esse projeto também do Burle Marx. E a gente tem esse processo de tematização quando essas heranças são atualizadas para entrar dentro desse circuito comercial. Então aqui a gente está vendo as charretes, que é um passeio que existe lá em Tiradentes, turístico, e essa atualização das charretes pelas decorações vinculadas a personagens, símbolos do imaginário comercial. E isso vai muito com o que o Judi comenta, que é um outro autor que eu trabalho ao longo dessa pesquisa, que ele fala que essa relação de pertencimento, eu vou usar até o termo autenticidade, mas fazendo algumas ressalvas do que é autêntico, começa a ser atualizado, começa a se modificar, a reduzir, a apagar alguns elementos para que a memória disso enquanto patrimônio persista dentro desse circuito turístico. E aí, em relação à Praça Tiradentes, aqui a gente está vendo uma visão geral de ouro preto e a praça marcada ali ao centro da imagem. E a gente tem uma questão um pouco diferente da Tiradentes, obviamente, um pouco, talvez, muito diferente. Ouro Preto tem outras atividades econômicas, apesar do turismo ser uma importante atividade, mas que a Praça Tiradentes em ouro preto tem um aspecto político, econômico, muito importante para a cidade, de imaginário ainda simbólico, importante. Aqui a gente vê alguns turistas tirando fotos, ao mesmo tempo que há uma atividade cotidiana também muito forte, também várias outras questões vão estar incluídas aí, a questão histórica, a questão da morfologia, vários outros elementos também devem ser considerados. Bom, e todo esse processo de transformação ali também entra dentro de uma visão neoliberal, um processo de neoliberalização desse espaço, que aí há uma perda de controle do espaço, do poder público, do espaço para o poder público, e essa apropriação também por esse mercado, né, dessa indústria do turismo. Há uma especialização em Tiradentes muito mais forte, né, do que em ouro preto, essa especialização do turismo, uma simplificação, como a gente pôde ver rapidamente algumas imagens, né, dessa redução a uma, a um elemento, né, a uma imagem comercial, né, que era charrete, por exemplo, e alguns problemas urbanos que vão ficar sem atendimento, então a gente tem nas duas cidades alguns crescimentos periféricos pela população que, né, da cidade, que vai gerar alguns problemas, né, como a infraestrutura urbana, a urbanidade desses espaços. Aqui a gente vê na foto abaixo uma imagem de ouro preto, né, mais das bordas de ouro preto que mostra um pouco dessa situação que vai, que esse processo, né, é comum às nossas cidades brasileiras, infelizmente, mas que a gente vê, né, essa relação da preservação também dos instrumentos, como que isso também pode potencializar determinadas, determinados processos das nossas cidades. E aí o que o Munhoz também chama, né, que essas paisagens excludentes, tanto no sentido dessa desigualdade socioespacial, né, e tanto também na conformação morfológica desses espaços. Bom, e aí em relação a isso, nessa luta, essa disputa pelo espaço, em ouro preto a gente percebe uma grande resistência, né, isso que a gente está vendo nessa imagem, que é escrito patrimônio da humanidade elitista, representa algumas pichações que aconteceram em 2017 em ouro preto, em alguns pontos da cidade, diversas frases, né, cidade é da humanidade, mas não da comunidade, patrimônio da humanidade elitista, foram pichadas em alguns pontos da cidade, mostrando essa disputa pelo espaço, essa disputa entre a indústria do turismo, nessa perspectiva predatória, né, e essa relação da comunidade, da população, nesse imaginário simbólico, né, que esses espaços têm dentro das suas histórias, das suas vidas, né. Aqui a gente vê a ocupação Chico Rey, que é uma ocupação de ouro preto, né, e aí eles usam a Praça Tiradentes, que é esse símbolo turístico também, mas é um símbolo político muito importante para os moradores de ouro preto. Então, é um local, eles estão, né, ocupando uma área da cidade, mas eles vão, né, fazer essa, ter essa visibilidade nesse centro histórico, nessa região, né, emblemática da cidade. isso mostra essa potência, né, dos espaços e como algumas políticas, né, do esquecimento, alguns mercados do esquecimento estão diretamente atrelados com essa questão da preservação que gera, né, que está, que usa como recurso o discurso da memória. e para finalizar, né, já chegando no fechamento dessa apresentação, mostrei algumas, algumas imagens rápidas, né, do que eu estou analisando com mais profundidade, só para, para poder criar esse, essa reflexão a respeito dos processos de preservação na sua relação com a memória e o esquecimento. Então, a gente percebe nesse processo uma sobreposição de histórias, o resgate da memória, assim como o fortalecimento de alguns esquecimentos, as políticas da memória e os mercados da memória que estão atrelados aos processos de preservação e aí, né, todo o processo de, toda a narrativa, né, como, como cita Judi, vai gerar algum esquecimento, vai gerar algum apagamento, todo o processo de preservação, toda a seleção também exclui alguma coisa, né, e isso pode gerar também um processo, algum apagamento também. E aí, né, trazendo essa citação do Luísa para encerrar e depois algumas questões, mas quando se trata de teorizá-lo, o esquecimento aparece, na melhor das hipóteses, como complemento inevitável da memória, uma deficiência, uma falha a ser suprida, e não como um fenômeno de múltiplas camadas que serve como a própria condição de possibilidade da memória. Então, ele chama atenção para essas camadas, essas múltiplas camadas que tem o esquecimento dentro desse processo. e aí, uma questão para depois a gente poder debater, esses processos contam quais histórias, a partir de quais olhares que são escolhidos dentro desses processos para serem mantidos, preservados ao longo da história. Aqui são algumas referências que eu citei ao longo da fala, e, bom, acho que é isso, depois a gente pode conversar algumas coisas que possam ter de debate, e muito obrigada. Muito obrigada, Camila. Eu vou passar a palavra agora para a Maísa e aproveito essa transição para dizer que quem quiser já colocar alguma questão, alguma reflexão, enfim, para a gente depois poder conduzir o nosso debate, se quiserem, já fiquem à vontade para ir colocando no chat, às vezes a gente ouve algo da apresentação, já pensem em alguma coisa, então já podem colocar ali, eu vou acompanhando para depois a gente poder fazer a nossa conversa e a discussão coletiva ao final. Maísa. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade, queria agradecer a equipe técnica, a Simone, a Uena Parque, queria agradecer também as minhas colegas do Grupo Leal, que principalmente nesse momento as que estão aqui presentes, as que pesquisam a questão da patrimonialização, muito obrigada pela apresentação, Camila, é sempre uma oportunidade para nós, o próprio grupo, como as pesquisas estão em desenvolvimento, é sempre uma oportunidade também para conhecer melhor a pesquisa, o andamento atual das pesquisas que hoje estamos apresentando, então a oportunidade é muito rica, duplamente rica para nós, do próprio grupo de pesquisa. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E a minha apresentação, ela, numa certa medida, ela tem uma série de articulações, com o trabalho da Camila, são pesquisas, como todas aqui da nossa sessão, são correlatas, mas como a Camila trabalha a questão de ouro preto, que é uma cidade patrimônio mundial, então é muito interessante que eu também comente um pouco das associações que nós acabamos fazendo entre as pesquisas. Então isso também abre uma oportunidade de debate também entre as participantes da sessão livre e os próprios trabalhos que nós estamos apresentando. Bom, a Paula já me apresentou para vocês, vou reforçar que eu sou professora de estudos docentes na Uniara, fiz, sou graduada, fiz meu mestrado e doutorado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, na Mascimento de São Carlos, e fiz meu pós-doutorado sobre a supervisão do professor Manuel Rodrigues Alves, que é o líder do nosso grupo de pesquisa. Essa pesquisa de pós-doutorado, ela fundamenta grande parte dessa apresentação de hoje, essa é a razão que cito também, essa pesquisa finalizada em 2018. Bom, hoje eu vou falar para vocês aqui, né, de patrimonialização mundial, mas sobre uma perspectiva de fenômenos e aspectos transversais em áreas periféricas. Então, é um olhar periférico sobre áreas de entorno, dessa área do limite do tombamento, dessa área de proteção do patrimônio mundial. Uma questão fundamental essa discussão sobre o que é um processo, uma classificação segundo uma agência internacional de preservação e proteção do patrimônio, então, uma agência global, né, que trabalha com uma perspectiva de patrimônio segundo o conceito de patrimônio mundial, uma classificação oficial da Unesco, como a Camila já colocou na sua apresentação, que ela foi estabelecida a partir, como um acordo a partir de 1972 pela Unesco, que ela é, ela ampara, né, apoia a ONU na questão da cultura e educação. E, diante desses fenômenos, né, em que a Camila também cita a perspectiva da Françoise Chouet, segundo a questão da mercantilização desse espaço, essa oportunidade de comércio, né, que se faz também na medida em que esses discursos, né, essas narrativas de preservação também nos trazem com desafios, né, disputas distintas nesses espaços urbanos. Então, isso nos traz nessas áreas preservadas, nessas áreas classificadas, segundo a Unesco, diferentes perspectivas, escalas de atuação de uma agência internacional, com uma perspectiva global, e uma escala local. Então, isso nos traz disputas supranacionais, nacionais e locais, que resultam em fenômenos sociais, econômicos e culturais, por meio da atuação dessa agência internacional da Unesco, a partir da sua classificação como patrimônio mundial. Alguns dos conceitos, né, dos autores que eu utilizo para essa pesquisa, embora ela tenha sido concluída, né, existe uma perspectiva de que essa pesquisa seja retomada, então eu considero uma pesquisa em andamento, um autor fundamental é o David Harvey, segundo a sua discussão do empresariamento urbano da cidade e a produção capitalista do espaço urbano da cidade. Então, essa perspectiva de análise que perpassa todas as pesquisas do Leal, que é a produção do espaço da cidade contemporânea, na e da cidade contemporânea, e como transversal, alguns autores que me auxiliaram e me auxiliam nessa análise, né, dos processos transversais, dos fenômenos, né, transversais, sobre a mercantilização da cultura e a produção cultural, um autor chave para o entendimento, né, desse processo de classificação mundial, que é o Fernando Fernandes da Silva, uma perspectiva de análise sobre a autenticidade desse espaço patrimonial, que é com a autora Cheryl Zuckin, né, a socióloga, uma perspectiva de análise também sobre os atributos singulares dos lugares, segundo a análise de David Harvey, e algumas questões complementares, né, que a apresentação da Camila foi excelente ao apresentar alguns dos autores que eu também, né, me debruço sobre minhas análises, com a perspectiva de uma criação de espaços homogenizados, né, simplificados de significado e que são também regidos por uma lógica de consumo que é programado para rápida decodificação, segundo uma ideia de um tempo de visitação desse espaço patrimonial. Então, outras questões chaves que fundamentaram essa pesquisa, ela se fundamenta na minha pesquisa de doutorado sobre processos de classificação mundial, aquela pesquisa analisou processos em andamento na cidade de Belém, no Brasil, e em Coimbra, em Portugal, o processo de Coimbra em Portugal, ele foi concluído de forma positiva, então a cidade, a universidade de Coimbra, ela é considerada patrimônio mundial e o vero peso, o complexo vero peso na cidade de Belém não foi classificado como patrimônio mundial, então foi uma oportunidade de compreender a construção, esse processo em andamento de patrimonialização e o seu sucesso e o, vou considerar um não sucesso, no sentido da classificação na cidade de Belém. Então, dentro dessas análises, a Unesco define uma área de proteção, ela se ampara, no caso do Brasil e de Portugal, nos órgãos de preservação nacional, estadual, e no caso do Brasil, municipal, então ela se ampara numa legislação vigente, nas diretrizes de preservação, para que ela estruture o seu processo. Diante disso, uma área, ela é considerada como uma área mundial de proteção e as áreas de entorno, em Portugal conhecidas como área tampão, também, são áreas periféricas, nessa perspectiva da minha análise, elas são vistas como periféricas. Diante disso, a análise do trabalho percebe diretrizes mais rígidas de preservação em relação à área limite e diretrizes mais flexíveis enquanto ações de planejamento urbano e renovação arquitetônica nas áreas de entorno e periférica. O que nos traz, segundo alguns outros autores, também, como, por exemplo, Carlos Weiner, possibilidades de novos investimentos de espaços para o consumo em áreas periféricas, em alguma medida nas áreas de proteção, mas o que essa pesquisa vislumbra são essas áreas de investimento nas áreas de entorno, nas áreas periféricas. Então, essa maior liberdade para remodelações, por exemplo, do espaço urbano e arquitetônicas, elas se fazem nesse tecido consolidado, mas periférico de entorno, mas que, segundo as discussões de paisagem e cultural, eles são fundamentais para a caracterização do próprio espaço classificado e protegido. Isso traz uma perspectiva de possibilidade de comprometimento das referências culturais existentes, que é uma questão também chave na pesquisa da Camila, por meio de uma tematização possível da paisagem, com uma ruptura entre os signos e significados daquele espaço, da memória e da história dessa cidade, e questões articuladas nessa pesquisa foi possível vislumbrar o planejamento urbano, o planejamento estratégico da cidade, segundo um conceito de internacionalização da cidade em uma rede competitiva no cenário internacional, e a criação de redes de cidades, por exemplo, criativas. Uma perspectiva possível dentro dessa competitividade no cenário internacional. Aqui eu trago uma imagem para uma reflexão nossa sobre quais são os possíveis impactos ante essa ruptura, essa quebra de significado nesse espaço urbano em relação aos que ali habitam, então uma possível interferência nesse solo cultivado, como diria Maria Cecília Londres Fonseca, em relação às referências culturais desse espaço na cidade e em relação à memória. E aqui trago então uma obra da Mariela Betineschi, Laira Sucessiva, em que ela expõe uma possibilidade de um arrefecimento da imagem, essa luminosidade que se cria em relação à imagem, essa referência de um espaço inclusive imagético como uma referência global, que é o caso da Capela Sistina na cidade de Roma. Aqui trago já algumas imagens da área de estudo. É uma área considerada industrial, então ela é caracterizada pelo patrimônio industrial na cidade de Roma historicamente, é o bairro hostiense, ele então reforçando que ele não se limita na área de classificação de patrimônio mundial na cidade de Roma, mas é uma área diretamente relacionada a esse espaço e periférica, próxima a esse espaço. Aqui eu coloco algumas imagens que são imagens de reflexão desse trabalho em relação à arte de rua, uma obra bastante representativa do artista Blu, em que dentro desse espaço de um edifício considerado patrimônio industrial que estava desocupado e diante das possibilidades de projetos de uma nova ocupação ou demolição desse edifício, a população, a sociedade se mobilizou e esse espaço foi ocupado e hoje em dia ele dá espaço para a sua função de habitação social. Então, essa manifestação busca dar visibilidade para esse edifício e também criar uma manifestação artística garantindo uma outra relação com a cidade, uma nova relação com a cidade, expondo essa situação, essa preocupação em relação à reconstituição de uma memória do espaço urbano. Aqui a construção é um edifício já existente nesse espaço que é uma cadeia alimentícia, a Italy, que também é um edifício bastante utilizado, bastante conhecido nesse espaço, então ele traz uma perspectiva de um espaço gastronômico na área. e aqui um exemplo de uma série de manifestações artísticas que se tornaram características nos últimos anos nesse espaço, nesse bairro da cidade. Aqui um pouquinho uma remontagem de uma representação do próprio site oficial da Prefeitura de Roma em relação a algumas obras históricas ou novas que se transformam num novo skyline da cidade que se constrói ou que se reconstrói. Então vou falar um pouquinho desses exemplos. Aqui é uma imagem que está um pouquinho ruim, mas foi, infelizmente, a imagem que eu consegui encontrar para mostrar essa área da cidade historicamente quando ela ainda não era urbanizada, quando ela ainda não se constituía como um bairro industrial, então era uma região de características externas à maria urbana, de características também de produção, mas ainda não uma produção industrial, e aqui alguns dos elementos arqueológicos importantes desse espaço, desde a constituição da muralha à própria pirâmide que marca uma porta, um marco de adentrar esse espaço, esse bairro que se constitui. Aqui mais uma imagem histórica para a gente entender um pouco essa relação dessa área com a cidade e aqui eu trago algumas imagens aéreas apenas para mostrar essa consolidação do espaço a partir dos anos, com uma leitura histórica, como ele vai se transformando ao longo dos anos, até chegarmos aos dias atuais, essa relação muito importante desse bairro industrial com o Rio, então a relação também que essa perspectiva do planejamento urbano se articula entre outras questões como a releitura de utilização do próprio Rio na cidade, uma conexão, essa imagem, ela é muito boa para representar a conexão de mobilidade em relação a pontos da cidade, então temos um patrimônio também ferroviário, mas que ele continua operante e muito utilizado na cidade como um nó de conexão entre pontos da cidade, aqui a gente tem para cima o centro histórico, que eu coloco como patrimônio mundial, e essa área periférica que eu abordo hoje aqui nessa apresentação. então aqui temos algumas imagens, aqui temos o gasômetro, que ele se torna um desses elementos do novo skyline da cidade, então ele passa por uma intervenção luminotécnica, buscando garantir uma associação entre uma intervenção artística e o patrimônio, então aqui mais algumas imagens dessa arqueologia, do patrimônio industrial, que hoje em dia existe um uso desse espaço relacionado inclusive ao corpo de bombeiros e que temos um espaço de manifestação artística muito importante na cidade e que se consolidou ao longo do tempo. Aqui uma leitura, uma linha do tempo para rapidamente, embora ela seja bastante complexa no sentido de uma série de eventos e intervenções, a ideia era mapear ao longo do tempo a existência dessas diferentes camadas de patrimônio existente na cidade. Essa é uma outra característica da cidade de Roma, uma cidade muito antiga, em que a questão das camadas históricas do patrimônio se sobrepõem e a importância do entendimento da relação entre esse patrimônio e a construção, a produção da cidade contemporânea. Então aqui temos alguns elementos de patrimônio arqueológico, alguns fenômenos que estão relacionados à área, em termos, por exemplo, da exposição universal que era prevista, também a Copa do Mundo, existe uma associação entre a construção de alguns espaços numa cidade, voltadas para esses grandes eventos, um período, vou colocar como uma década, a partir dos anos 2000, de intervenções culturais de museificação dessa região da cidade, então a construção de uma série de espaços voltados para a cultura e para o museu, e uma nova década, estou aqui colocando um pouco mais aproximada a partir da década de 2010, mas ela se inicidia um pouco antes com a intervenção do gasômetro, o nuxômetro, que é o nome da intervenção, e com essa construção de uma série de intervenções novas relacionadas à questão gastronômica e também um novo aspecto que se consolida na área, que é essa perspectiva do ensino universitário. Então nessa região da cidade, temos uma universidade pública, que é a Roma 3, uma instituição que ela se consolida na cidade e que ela se articula dentro do planejamento estratégico como uma possibilidade de áreas de expansão e de vinculação ao novo uso dessa região. Então temos aí também uma perspectiva de residências universitárias, espaços também voltados para um uso universitário dentro desse espaço de patrimônio industrial. Aqui temos essa perspectiva sobre a classificação, embora seja uma área periférica, é importante a correlação entre os momentos em que a cidade de Roma classifica seu centro histórico como patrimônio mundial, em 1980, e a partir de 1990, quando é construída a Universidade de Roma 3, nessa região, ela também possui alguns espaços em outras áreas da cidade, mas o campus principal se consolida, ele é construído ali naquela região da cidade. Então temos uma revisão desse processo de classificação como extensão dos seus bens culturais e alguns desses bens culturais que são abrangidos estão presentes na área do bairro hostiense, como por exemplo alguns bens relacionados à igreja católica. Então a gente temos ali espaços importantes de visitação, o que torna a área um circuito, parte de um circuito turístico ampliado em termos de visitação da cidade de Roma. Aqui temos também algumas, um diagrama em que se busca traçar algumas correlações entre o planejamento urbano da cidade, o plano diretor e o plano diretor estratégico nessa perspectiva de espaços que estão articulados a uma produção cultural voltada para a universidade. Então temos aqui um projeto que ele foi estruturado e pensado para essa área da cidade, hostiense Marconi, Marconi é o bairro ao lado, e essa perspectiva de uma reconstrução ou remodelação de alguns espaços, por exemplo, o mercado municipal de Roma, um espaço público, um edifício público da cidade, que passaria por uma intervenção, por uma reconstrução do espaço articulada a habitações universitárias, espaços de consumo, espaços de esporte, lazer, e que um escritório que apresenta uma proposta é o OMA, uma proposta que foi bastante criticada naquele momento no sentido de uma desarticulação em relação a essa memória e história do lugar, e é um projeto que ele não é construído, e até hoje as obras ainda não finalizaram no sentido de reconstrução ou remodelação do espaço do mercado municipal de Roma. Aqui temos uma imagem apenas para mostrar o limite dessa área de classificação de Roma, considerada um centro histórico, e alguns dos novos elementos que foram articulados também a esse processo de classificação e que são externos à área periférica, e a região da área de estudo que se concentra no bairro hostiense e alguns elementos articulados ao bairro hostiense. Aqui são algumas imagens mostrando esse planejamento da cidade segundo a perspectiva do planejamento estratégico da cidade, o entendimento de alguns elementos arqueológicos, industriais, e essa correlação entre os pontos com uma perspectiva de um estímulo a novos usos do espaço. Aqui também algumas imagens do plano diretor, o entendimento dessa região na cidade, aqui a muralha oreliana da cidade, uma localização no território, com leituras de diferentes camadas da maria urbana da cidade e alguns elementos importantes. Aqui uma leitura já de uma visita a campo, então a criação de uma cartografia de entendimento, de identificação dos pontos desse espaço, buscando uma compreensão entre as novas relações construídas. Aqui também uma cartografia ainda bastante simplificada de entendimento, de uma tentativa de entendimento entre o uso dos espaços a partir dos usuários, então a partir de uma perspectiva social desse espaço e do percurso, uma região que se caracteriza bastante, segundo o percurso do usuário, do visitante desse espaço e que numa certa medida trouxe uma necessidade de ampliação dessa área de estudo para alguns pontos específicos. Aqui temos o Italy, aqui temos o campo universitário da Roma 3, também temos uma parte do campo universitário aqui para baixo e a concentração maior da análise desse trabalho segundo uma configuração de um espaço de arte pública urbana, um espaço urbano, que traz uma questão imagética para esse espaço, uma nova questão e que acaba se articulando também ao planejamento, ao uso desse espaço vinculado ao turismo. Então, temos uma série de apropriações também com esse viés político de reivindicação desses edifícios históricos, temos uma imagem, uma perspectiva de uma nova construção habitacional desse espaço, um edifício patrimônio industrial, em que também o artista Blue faz, apoia uma ocupação social desse espaço e que ela acaba trazendo uma série de conflitos que são intermediados inclusive pela polícia. Essa perspectiva de ocupação política é de uma demanda por uma requalificação do espaço segundo uma consulta coletiva, segundo uma oportunidade de apropriação desse espaço para a habitação social também. Então temos aqui esse monumento de arqueologia industrial, o Loxômetro, como eu coloquei para vocês, temos aqui um espaço de museu que é construído muito próximo a ele, que eu passo bem rapidamente para que a gente possa ter uma ideia no sentido das imagens do espaço, uma imagem histórica, um monumento da arqueologia romana de uma pirâmide. Temos também a questão da muralha em si, que é um outro monumento arqueológico, um outro museu que é central Monte Martini, que é o Museu Capitolino. Temos aqui o projeto do OMA, que não foi construído com essa nova proposta de ocupação desse espaço do mercado público, uma manifestação que se faz nos tapumes dessa obra, então essa é uma imagem de 2017, as obras se encontravam paradas, paradas lentas, e ainda o edifício tal como com esse caráter histórico, o edifício original. Aqui temos um outro edifício que também é um circuito, faz parte do circuito gastronômico da área, o Italy, algumas imagens internas, espaço de galeria. Aqui temos um outro mercado, uma foto histórica, ele já não, ele foi demolido, é um mercado também público e municipal da cidade, que ele faz parte da memória desse espaço, faz parte da memória da população de Roma, e foi feita uma nova proposta que foi construída, em que foi consultado os comerciantes que utilizavam esse espaço, eles fizeram parte do processo, no entanto, a partir de uma visita a campo, eles relataram a questão da mudança do perfil do público que usa esse espaço de uma visão crítica negativa dos antigos usuários e dos altos preços que se pagavam com as novas taxas, pois esse mercado que era público, ele foi privatizado e a partir daquele momento eles precisavam pagar novas taxas para utilizar o mesmo espaço, esse novo espaço em que eles se utilizavam para práticas comerciais e de consumo. Então, a construção desse espaço na cidade, o mercado testátil, algumas imagens internas do espaço e externas, ele fica em frente a um dos campos da Universidade Roma 3, aqui uma outra imagem de arte grafite, então, essa área da cidade também faz parte de um circuito de arte grafite, aqui uma nova ponte que foi construída, que conecta essa área da cidade com outro ponto, então, essa busca por novas conexões do sistema viário e pedestre com obras de grandes arquitetos, aqui uma proposta que ainda não foi construída, mas da nova prefeitura, da nova sede da prefeitura de Roma, aqui temos a Mare Ferroviária, o Italy e essa proposta de nova construção dos espaços dessa nova unidade da prefeitura de Roma que ainda não foi construída. temos, então, uma proposta também de um circuito turístico consolidado a partir do bairro, então, para os visitantes que buscam essa forma de arte de rua, e aqui já a conclusão, que na verdade coloco alguns questionamentos que nós fazemos em relação a essa perspectiva de qual seria a identidade e a autenticidade desses espaços que são caracterizados patrimônio cultural diante desse fenômeno global de produção do espaço urbano, nessa perspectiva de uma concorrência, uma competição internacional entre as cidades, a construção de uma rede internacional entre as cidades e que traz articulações com o planejamento estratégico da cidade. Qual seria a articulação entre a criatividade de uma indústria cultural contemporânea que se instala em razão de um patrimônio de outro período histórico, no caso de Roma, um patrimônio regido, consolidado de diferentes camadas? Como que a gente, qual seria essa questão? E diante de novos paradigmas relacionados à criação de uma cidade criativa, que é o caso dessa arte grafite, esse circuito de arte de rua, gastronômico, articulado às políticas locais de planejamento urbano da cidade e uma perspectiva de mercantilização da cultura e do solo urbano? Quais seriam as medidas necessárias para a proteção e preservação dos bens culturais, para a memória e para a história daquele lugar? Muito obrigada. Eu fico à disposição para perguntas ao final para a nossa discussão. Obrigada, Maísa. Aproveito aqui para dizer que a Vera também compartilhou um pouco aqui no chat das temáticas que eles também tratam numa parceria num conjunto da Universidade Federal do Rio com outras universidades internacionais, outras instituições que também têm temas que acho que darão uma boa discussão com os nossos também. Então, desde já agradeço ao Vera e depois a gente fala, acho que tem bastante coisa que a gente pode discutir. Passo, então, para a Beatriz para que ela também possa fazer a sua apresentação. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Maria Beatriz, eu também sou pesquisadora do LEALC, como já foi colocado no início da nossa mesa, só queria fazer um adendo aqui, o meu mestrado ele é em História na Universidade Estadual de Campinas e o doutorado eu desenvolvo em Arquitetura no IAUUSP e para essa apresentação hoje do Enam Parque a minha fala vai ser uma aproximação das questões de patrimônio industrial que tocam hoje a minha pesquisa de doutorado e uma aproximação com as investigações que eu realizei no mestrado que foi sobre esse tema de patrimônio industrial. Tive oportunidade também de estudar um período na Universidade de Pádova um mestrado específico sobre patrimônio industrial e também acho super interessante essa linha de condução da mesa acho que a Baísa trouxe aí algumas questões já sobre patrimônio industrial a Camila fez uma abertura super rica sobre essas questões e vou dar continuidade nesse sentido. Antes de começar queria agradecer a todas as pesquisadoras do grupo acho que a gente faz aqui uma boa discussão uma rede de apoio também nesse momento tão difícil a todos os presentes Bom para falar sobre um pouco sobre o meu trabalho o tema que eu sugeri deixa eu compartilhar a tela aqui peraí acho que vocês estão vendo né tá apresentando gente que pra mim aqui deu um erro agora foi agora tá então o tema o tema que eu sugeri pra esse trabalho ele é um tema amplo que é sobre as questões de preservação do patrimônio industrial eu vou passar por essas questões mas hoje eu vou privilegiar uma reflexão acerca das diversas ressignificações possíveis e existentes aproximando dois recortes o recorte que eu privilegio no meu doutorado que são os bairros do Tamandatei e o que eu estudei no meu mestrado que a área central da cidade de Campinas e eu escolhi o pátio ferroviário de Campinas pra falar sobre essas questões então também aqui como as demais pesquisas acho que o intuito é sempre levantar questões né e debate essa pesquisa é uma pesquisa que está em andamento eu tô na etapa aqui pós qualificação então não são questões que estão fechadas mas enfim acho que elas servem pra gente indagar sobre as possibilidades de ressignificação desses territórios e dessas edificações aqui eu trago de início o pátio ferroviário da cidade de Campinas essa é uma imagem aérea dessa área central a gente percebe aí algumas das questões viárias dos eixos viárias principais que cortam esse território tá destacado então esse pátio ferroviário a gente percebe como ele se coloca como uma grande escala um limite urbano e foi estabelecido pela implantação das linhas ferras no final do século 19 assim como em outras cidades em que essa estrutura da linha ferra tá presente aqui pra Campinas essa delimitação também funcionou como uma separação simbólica daquilo ou daqueles territórios ou equipamentos que se queria no centro da cidade ou a margem dele né então essa linha laranja mais forte ela delimita o perímetro do que seria a vila industrial que ficou conhecida ou pode ser considerada a primeira periferia da cidade e recebeu aí determinados equipamentos que não se queria no centro eu cito aqui os curtumes o próprio matadouro a população operária entre outros equipamentos e aí eu tenho a área central que faz esse contraponto com a vila industrial então até hoje essa é uma área vista como periférica uma área problemática no sentido de interligação com o restante da cidade dos bairros de circulação e também por conta da dimensão desse pátio ferroviário de reincorporação de edifícios desse conjunto que perderam seu uso original aqui nesse slide eu trago num comparativo mais de uma aproximação do que no comparativo os bairros do Tamandatei a primeira imagem então eu consigo verificar a implantação e a dimensão desse fenômeno da industrialização do Tamandatei em relação à consolidação urbana do entorno da área central da cidade a importância desse eixo do Rio Tamandatei aí das marginais e do lado direito fiz uma análise de algumas das dinâmicas urbanas que atuam nessa área que é uma área reconhecida aqui por sua implantação industrial então em laranja a gente tem uma área com maior presença de uso misto e novas verticalizações então uma área que vem sido incorporada pelo capital imobiliário de grande verticalização a área em cinza que continua sendo uma área predominantemente industrial mesmo que essa atividade esteja em declínio e a área rosa em que está sobreposta uma dimensão macro-metropolitana porque corta em laranja esse eixo tracejado que é o eixo da linha da CPTM também um eixo de carga que se vincula ao porto da cidade ao porto de Santos então essa área é uma área ainda de chegada uma área de logística para a reorganização dessas mercadorias e dessa dinâmica com o porto de Santos então aqui a gente tem uma imagem aérea né dessa área a gente consegue perceber a dimensão disso para a cidade de São Paulo para essa área que hoje pode ser considerada uma das últimas remanescentes industriais dessa monta e alguns dos elementos urbanos que vão organizar esse território então o Expresso Tiradentes aqui à esquerda que é uma intervenção mais recente tem o eixo do Tamandatei que ele foi retificado nas primeiras décadas do século XX e o eixo da linha Ferre que hoje funciona a CPTM 10 que é uma linha de transportes de passageiros bom a permanência desses traços da indústria no tecido urbano se tornou um objeto de indagação e de intervenção os considerando enquanto vestígios que permitem uma visualização de uma fração do passado e que remetem a um período de industrialização de um determinado território de importância desse momento não apenas para o desenho da cidade enquanto áreas que estão desmobilizadas hoje elas são representativas de relações produtivas desativadas que antes formaram e delinearam esses bairros e que estão intrínsecas aos seus locais de instalação enquanto áreas expectantes elas colocam questões referentes ao seu futuro e as diversas ressignificações possíveis as quais eu vou mostrar um pouco mais para frente importante ressaltar que o campo do patrimônio industrial é uma das chaves de interpretação e retomadas possíveis para essas edificações e para essa paisagem e que a discussão dentro desse campo vem se consolidando nos últimos anos principalmente a partir de importantes documentos como a carta patrimonial de Enetagil que é de 2003 os princípios de Dublin de 2011 além da organização de grupos e eventos internacionais como o TIC que é específico para a proteção de remanescentes industriais de patrimônio industrial tanto no âmbito mundial como no âmbito brasileiro o que a gente percebe apesar da consolidação desse campo do patrimônio industrial academicamente existe ainda uma pequena quantidade de bens tombados dada a amplitude do fenômeno como pesquisadora como professora da Universidade de São Francisco com sede em Tativa a gente desenvolveu uma pesquisa de iniciação científica que mostra ainda a fragilidade e o pouco conhecimento desses remanescentes em cidades menores do interior paulista que a industrialização também foi muito importante para a conformação da cidade para a organização desse tecido urbano por se tratar eminentemente de propriedades privadas no caso das indústrias há uma série de entradas principalmente a partir do tombamento ou no caso ferroviário uma sobreposição de concessões da União Federal Municipal e Estadual que vão levar um entrave para a reutilização desses espaços quando a gente fala de patrimônio industrial a gente está falando então de grandes metragens e grandes lotes isso se torna um desafio para a proteção enquanto conjunto para um levantamento em inventário ainda muito incipiente principalmente quando a gente fala dessas cidades do interior paulista mas também para a capital para a sua gestão também para a reutilização e um questionamento sobre a proteção que é centrada na edificação isolada já que a gente percebe que esse é um fenômeno que tem um aspecto da paisagem e da compreensão enquanto conjunto e aí se tem um privilégio de aspectos materiais estéticos em detrimento de por exemplo maquinário documentação ou aspectos e materiais por conta de serem hoje áreas centrais com grandes infraestruturas instaladas como o caso aqui da Moca muito próxima à região central com grande mobilidade instalada elas são áreas de valorização imobiliária e vem sendo exploradas nesse sentido então falando sobre as ressignificações possíveis que é um pouco que eu trouxe para o debate hoje o que a gente percebe patrimônio histórico como citação aí eu trago aqui o exemplo da cidade de Campinas na parte de baixo as duas imagens de baixo são imagens mais recentes eu tenho o terminal multimodal de Campinas e na parte de cima como era como era esse panorama urbano nessa cidade então o processo de reconhecimento do patrimônio aqui eu estou falando do patrimônio ferroviário entendendo ele dentro da categoria de patrimônio industrial ele traz em si uma dinâmica contraditória ao passo que o pátio ferroviário ele foi reconhecido como área patrimonial já no início dos anos 2000 e algumas das suas edificações foram tombadas aqui no entorno tanto pelos órgãos municipais quanto pelos estaduais houve um significativo apagamento de determinadas memórias principalmente pela implantação do terminal multimodal e a gente percebe um apagamento de um trecho que era a antiga Vila Risa que é o que eu vejo aqui nas duas imagens de cima que era um conjunto de edificações de moradia acho que totalizavam entre 10 e 12 que foi demolido em 2007 apesar da abertura do processo de tomamento de 2004 para a construção da nova rodoviária que é essa imagem que a gente vê aqui no inferior então mostra aqui embaixo quais foram as edificações que foram preservadas e não sei se vocês conseguem ver o meu mouse mas dentro do conjunto da Vila Risa só essas duas foram preservadas a intenção era que isso se tornasse um museu do trem que acabou não acontecendo mas da forma como elas ficam descontextualizadas totalmente sem uso e fechadas elas se tornam mais um fetiche do histórico e uma citação aqui eu trago o exemplo da fábrica União que é na Moca então uma outra maneira de abordar esses territórios remanescentes industriais aqui pela valorização fundiária e imobiliária que fez uma implantação de um conjunto de um conjunto residencial respeitando apenas a chaminé também como uma citação houve nesse caso uma disputa em relação a esse gabarito o projeto original previa um gabarito muito mais adensado e aqui conseguiu-se respeitar esse gabarito para manutenção pelo menos dessa questão horizontal da fachada de ressignificação formal e reuso eu trago um exemplo aqui mais provocativo de Campinas que é a instalação de um McDonald's na área da rodoviária dentre os vários as várias edificações que a gente tem nesse pátio para quem conhece a situação de Campinas sabe que elas não tem uso então várias dessas edificações que são tombadas estão vazias hoje a gente tem um McDonald's que foi foi implantado bem na entrada dessa rodoviária e aí um pouco dessa intervenção eu trago de modo provocativo porque acho que pode ser claro questionado do ponto de vista de homogeneização comercialização mas dentro do que está colocado nessa situação ele é um equipamento que gera um uso bastante intenso e muito cotidiano dessa edificação patrimonial então acho que tem uma contradição em si desse exemplo aqui eu trouxe para falar um pouco dessa apropriação pela cultura cultura e lazer uma parte um trecho do Tamandatein em São Paulo que é o Sesc Belenzinho eram galpões do Moinho Santista que receberam também intervenções do Articidade e depois passou a ser o Sesc Belenzinho nos anos 2000 então a gente vê que existe essa vinculação também de retomada desses espaços pela cultura não só pelo Articidade mas pelo próprio Sesc e uma tendência que se verifica é a implantação de empresas de tecnologia isso foi já colocado no plano diretor de São Paulo mas efetivamente não aconteceu para esse território aqui do Tamandatein para concluir estou chamando aqui de ressignificação informal não sei bem se esse é o termo mas nessa última ida ao território durante a pesquisa para a elaboração da qualificação do meu doutorado eu percebi uma ocupação dois pontos de ocupação bastante interessantes e aqui eu mostro as imagens do Google Street View e Google Earth então essa primeira um lote Fabril está ocupado por habitação e essa segunda também um lote de Fabril ocupado por habitação que eu acho que são apropriações interessantes que vão estão fora desse sistema ou se colocam fora desse sistema oficial e acredito que de certa forma estão aí respeitando certas formalidades então a gente vê o respeito a fachada a própria ruína a chaminé como tinha na imagem anterior que eu acho que são super interessantes elas estão colocadas dentro de um espaço cuja dinâmica do pedestre não existe então aí essas pequenas interfaces que acabam acontecendo das escadarias das janelas que estão aí na própria fachada antiga da fábrica trazem uma outra dinâmica para esse espaço então eu acho que são duas dinâmicas interessantes de serem colocadas que eu ainda não vi em outros territórios industriais acho que existe pouco alguns exemplos oficiais de habitação em edifícios industriais mas não tinha visto esse tipo de apropriação para concluir só já está também estourando o meu tempo então eu percebo que existe um respeito a certos elementos formais desses espaços e eles criam novas dinâmicas que são muito interessantes quando a gente avalia a apropriação do patrimônio eu acredito que a produção é a reprodução da cidade contemporânea dos quais fazem parte desses processos de patrimonialização a partir desses exemplos que eu trouxe demonstram como são esses lugares de disputa e aqui uma disputa que está bem clara e como esses processos são contraditórios e aí tem um desafio que é o desafio da preservação das dimensões históricas memoriais tangíveis intangíveis para que o patrimônio esteja além do seu entendimento enquanto mercadoria e enquanto fetiche é isso obrigada deixa eu parar aqui obrigada Beatriz agora já passo a palavra então a Bárbara que com a sua apresentação a gente vai concluir a sequência das apresentações das pesquisadoras e aí na sequência a gente pode abrir o debate e o nosso diálogo obrigada Paula eu vou dar início então a minha fala agradeço a contribuição também como já foi dito aqui de todas as pesquisadoras aqui dessa sessão para os inquietamentos que compartilhamos frequentemente no âmbito do grupo de pesquisa e estou em uma posição confortável de vir em quarto lugar nas falas porque acho que cada uma delas já foi antecipando as nossas discussões tem bastante a ver com o que eu vou falar aqui agora então o título aqui na minha apresentação é a patrimonialização do espaço urbano como já foi dito então eu tenho mestrado pelo IAUUSP e sou doutoranda hoje também pela mesma instituição e sou docente aí do Centro Universitário Adventista de São Paulo no campus de Engenheiro Coelho então dando início as minhas considerações eu gostaria de inicialmente para abrir a minha fala falar um pouco sobre o patrimônio cultural e para a gente tentar entender as questões que têm sido faladas que têm sido publicadas acerca do patrimônio cultural então como primeira consideração eu queria trazer o decreto-lei número 25 do ano de 1937 já bastante conhecido bastante difundido que é conhecido aí como a lei do tombamento em que no artigo primeiro a gente já tem a presença aí de dois termos que na minha opinião já denotam já apontam para esse desenvolvimento e para a forma como a gente lê o patrimônio cultural atualmente que são os bens imóveis bens individuais núcleos urbanos sítios arqueológicos e paisagísticos e os bens móveis então acervos museológicos documentais bibliográficos arquivísticos videográficos fotográficos e cinematográficos então já com o decreto lei número 25 a gente já começa a ter uma visão que vai além dos bens imóveis que num primeiro momento são os bens que foram mais preservados eu trago também o artigo 216 da constituição brasileira de 88 que diz constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nos quais se incluem então as formas de expressão modos de criar fazer e viver criações científicas artísticas e tecnológicas obras objetos documentos edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais e finalmente o que mais interessa aqui para a minha fala os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico paisagístico artístico arqueológico paleontológico e ecológico e científico então principalmente aí no que diz respeito aos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico então a gente vê aí um hiato de 51 anos entre esses dois documentos bastante importantes que vão então pavimentando essa visão esse ponto de vista que a gente adota atualmente sobre o patrimônio cultural e eu acho essencial esse resgate para a gente entender o espaço urbano como um bem passível de preservação eu acho que esse é um processo pelo qual a gente ainda está passando pelo qual a gente ainda discute traga também o decreto número 3.551 do ano de 2000 que instituiu o registro de bens culturais de natureza e material então para além dos tombamentos a gente passa a ter então os livros de registro que são quatro livros de registro dos saberes o de celebrações o das formas de expressão e o registro dos lugares então já adiantando aqui características sobre o objeto de estudo que eu vou trazer para falar sobre processos de patrimonialização eu vou mostrar falar um pouquinho aí de quais bens que a gente tem registrados de acordo com o registro de bens culturais de natureza e material que se relacionam com a cidade de Belém que é onde se localiza o meu território de estudo então a gente tem o sírio de Nossa Senhora de Nazaré que é essa imagem aqui abaixo está registrado no livro de registros das celebrações que corresponde a uma das maiores manifestações religiosas do mundo concentrando mais de dois milhões de devotos em uma grande procissão e que se realiza sempre no segundo domingo de outubro esse registro ele se deu por diversos elementos então não só as procissões mas como também a culinária o miriti a festa das filhas da chiquita e o arrastão do sírio então esse é um registro que se deu em setembro de 2004 traga também o carimbó que está registrado no livro dos registros das formas de expressão e que é aí uma manifestação riquíssima né então o registro foi feito levando em consideração matéria-prima utilizada na fabricação dos seus instrumentos o mito por trás dos encantados presente nas suas letras a sua relação com o catolicismo popular da região o conhecimento laboral adquirido na pesca e na lavoura a íntima relação com o mar e os ciclos da lua a expressão corporal dos dançadores os rituais indígenas os movimentos corporais que remetem à cultura afrodescendente as referências ao açaí ao tacacá e ao tucupi a importância do garapé na hora de encontrar o palocado que vai servir de tambor a imbaúba que faz a flauta o fruto da cabaça que serve tanto para o maracá quanto para a cuia de tacacá e a semente do urucum que dá o som da maraca esse já é um registro mais recente é um registro de setembro de 2014 e por fim não está registrado em nenhum dos livros do registro mas foi identificado como um bem cultural e material o ofício de tacacazeiras que é essa imagem que a gente tem aqui à esquerda em cima e aí então tacacá apresenta peculiaridade em sua elaboração isto é seu modo de preparo distingue-se da maior parte das demais comidas de rua por seus produtores e consumidores o que demonstra particular lugar na produção e manutenção de intensas e significativas interações o tacacá pode estar ligado a costumes de povos indígenas fato esse reiterado por algumas tacacazeiras mas o prato que se toma hoje nas cidades da região norte é sem dúvida produto de contatos entre diversas categorias sociais e trocas culturais a minha intenção trazendo esses bens registrados e reconhecidos é justamente a compreensão do território de estudo a partir não só da sua materialidade mas também com relação ao seu patrimônio intangível intangível tendo esse então território riquíssimo como mostra esses bens então a minha tentativa é a de leitura de uma forma mais completa mais global como o conceituação de patrimônio cultural hoje nos 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 pais né discutir essas questões dessa maneira então para antes de adentrar aí a leitura do território de estudo eu gostaria de trazer também aqui três considerações né que dizem respeito aí aos conceitos que eu venho utilizando nessa pesquisa tendo a primeira delas a invenção do patrimônio urbano é muito posterior a do monumento histórico e a dimensão da sua historicidade se processa entre as figuras memorial histórica e historial que é um conceito presente no livro da alegoria do patrimônio da Françoise Choet que já foi citada né aqui nas apresentações então Choet vai dizer que a cidade antiga é um verdadeiro monumento ela desempenha o papel memorial de monumento pois possui o duplo e maravilhoso poder de enraizar seus habitantes no espaço e no tempo as considerações que a pesquisadora faz são feitas a partir dos escritos do teórico do restauro Husky e ela também diz que a cidade antiga tornada obsoleta pelo dever da sociedade industrial representa figura histórica então ela coloca né para ler o território urbano enquanto patrimônio ela coloca isso né como figura memorial e como figura histórica a cidade antiga tornada obsoleta pelo dever da sociedade industrial representa a figura histórica então aqui a Shoe cita Camilo City e sua crítica sobre a qualidade estética da cidade contemporânea frente à cidade antiga a cidade histórica assume ainda o papel museal ela pode ser analisada como um museu a céu aberto como obra de arte não pode porém ser colocada numa redoma a exemplo das discussões colocadas por Violet Ledoux e por fim a terceira figura da cidade antiga colocada por Shoe é a figura historial que sintetiza e supera as duas precedentes então aqui ela cita Giovanone ao atribuir para a cidade antiga tanto o valor de uso como o valor museal integrando-os numa concepção geral da organização do território então essa figura historial seria a figura que mais interessa aqui para a discussão que eu estou apresentando uma segunda consideração é que a memória é um elemento essencial para a construção da identidade individual ou coletiva sendo esta reconhecidamente um instrumento objeto de poder também de um pesquisador autor bastante conhecido Jacques Legoff e em seus escritos ele diz a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade individual ou coletiva cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje na febre e na angústia mas a memória coletiva é não somente uma conquista é também um instrumento e um objeto de poder são as sociedades cuja memória social é sobretudo oral ou que estão em vias de constituir uma memória coletiva escrita que melhor permitem compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição esta manifestação da memória se estamos discutindo aqui atuais processos de patrimonialização que se relacionam diretamente com políticas de preservação e estratégias de empresariamento da cidade como vou falar brevemente no próximo ponto é essencial então ressaltar a preservação da memória como instrumento e objeto de poder então vou tentar mostrar ao longo da minha apresentação também a influência dessa questão na minha análise no que diz respeito aos processos de patrimonialização e uma terceira consideração o fenômeno da patrimonialização reduz e converte lugares dotados de interesse histórico em espaços de consumo e tanto esse processo relacionado especialização funcional segregação morfológica do espaço urbano e tematização da paisagem que é uma teoria presente então publicada pelo Francesc Munhoz que já foi aqui citado pelas minhas colegas ele é um professor de geografia urbana na Universidade de Barcelona e ele descreve três processos simultâneos para definir urbanalização então um deles é a especialização econômica e funcional que reduz a diversidade de atividades o que anula a complexidade da trama urbana de relações resultando na homogeneização também da paisagem humana outro processo é a segregação morfológica do espaço urbano a nova cartografia de funções cria ilhas de funcionamento especializado sem relações entre si separadas por barreiras e descontinuidades tanto físicas como virtuais que tornam difícil encontrar a diversidade e complexidade próprias do espaço urbano as consequências desses dois processos resultam no terceiro que é a tematização da paisagem da cidade então são principalmente essas três considerações que guiam o meu processo de pesquisa que tem como objeto de estudo um território presente na cidade histórica da cidade de Belém do Pará então aqui esses três lugares que perfazem esse território que tem aí ao longo de sua extensão aproximadamente um quilômetro e meio nós temos aí a estação das docas em amarelo o complexo ver o peso em vermelho e o complexo Feliz Lusitânia em azul esse conjunto de edificações espaços livres sofreu um processo de restauro e intervenção urbana no final da década de 90 e início dos anos 2000 com o intuito declarado pelo poder público de atrair turistas e valorizar a identidade paraense então aqui para abrir desculpe aqui então para dar início a caracterização do meu território de estudo eu optei por trazer três imagens que não são do meu acervo e que aí ajudam a gente a entender a forma como Belém é apresentada como um lugar para receber turistas então a gente tem aí do lado direito uma foto que está presente no site oficial da estação das docas então durante o seu projeto de intervenção ficou decidido que se manteria esse grande equipamento que pontuam todo esse passeio que faz parte do espaço do equipamento e que hoje é o símbolo da estação das docas que faz parte da logomarca e nessa foto oficial então do equipamento que está presente aí no site oficial a gente tem a presença então de um casal de dançarinos de carimbó que é a manifestação que eu já caracterizei no slide anterior aqui também a gente tem o mercado de peixe que faz parte do complexo do ver o peso podemos ver aqui ao lado uma parte da feira livre e que é o bem que está presente em todas as propagandas o marketing que Belém faz de si mesmo também com a intenção de atrair turistas então a gente sempre vai ter de uma certa forma esse skyline presente nas peças publicitárias e aqui ao lado direito o instituto que é a casa das ondas e janelas que também tem sofrido aí com relação aos processos de patrimonialização e que então faz parte deste último território deste último lugar aqui que faz o meu território de estudo que é o complexo Feliz Lusitânia então perante um território que apresenta três lugares com três perfis muito diferentes um do outro eu tenho optado por fazer essa leitura a partir de uma publicação de uma pesquisadora israelense Thalia Tuca que é um texto que está presente num livro publicado em 2017 Patrimônio Cultural Memória e Intervenção Urbana então a Thalia Tuca ela vai colocar nesse texto que práticas espaciais de planejamento e arquitetura retratam o processo de apagar construir e modificar lugares as decisões de quando lembrar ou esquecer estão incorporadas em nosso contexto espacial político e cultural e são parte de quem somos e de quem queremos ser ela traz então duas suposições a primeira é que o patrimônio cultural como parte do patrimônio cultural é parte do cultivo da esfera pública e aqui nesse ponto nessa primeira suposição a gente pode se voltar novamente a questão da preservação da memória como instrumento de poder pois as decisões relacionadas à preservação devem se manter democráticas que é o que caracteriza um lugar que atenda a questão da esfera pública uma segunda suposição que a Thalia Tuca coloca é que o patrimônio cultural está vinculado firmemente com o espaço físico e aqui nesse ponto vou recuperar então os primeiros slides em que na nossa visão atual sobre patrimônio cultural eu tenho tentado lidar sempre considerar essa suposição de que o patrimônio cultural está vinculado ao espaço físico e é aqui também que a gente pode inserir a discussão colocada ali pelo Francesco Munhoz que é a relação desse espaço com o turismo consumismo e gentrificação então Thalia Tuca coloca no texto uma indagação queremos desenvolver um mundo de cartões postais da memória a gente pode citar aqui o termo dignificação que David Harvey cita em seu texto a produção capitalista do espaço em especial no capítulo 8 arte da renda a globalização e transformação da cultura em commodities então as cidades tornaram-se a esfera concreta de negociação em relação às narrativas a definição de relacionamentos novos complexos entre lugar narrativas e práticas espaciais nas cidades do mundo inteiro então para a realização dessas leituras a partir da teoria que eu coloquei aqui podemos tipificar estratégias na criação de mapas espaciais mentais da memória então eu estou usando um método exposto pela Thalia Tuca que engloba três estratégias espaciais básicas a reconstrução a performance e a homenagem e eu estou fazendo a análise desses três lugares desse território de estudo a partir desse método então a reconstrução ela é uma prática espacial mais consagrada no trato da memória urbana e é frequentemente adotada pelas autoridades com a intenção de lembrar uma versão formal de um acontecimento pessoas ou ambos a fisicalidade da homenagem tende a ser monumental e grandiosa então eu estou relacionando a reconstrução à estação das docas a performance aqui memória não atua somente como registro mas como ato social que requer o uso do corpo em ritual temporal que possui manifestação concreta no espaço que possui significado dinâmico constantemente atuada modificada e ajustada o complexo ver o peso pode ser caracterizado por essa prática especialmente quando lido junto ao sírio de Nazaré e por fim a homenagem em geral essa prática espacialmente grandiosa se utiliza da reconstrução da memória do senso de comunidade por meio do ambiente concreto podendo ser um edifício individual ou uma zona da cidade muitas vezes conduzida por instituições então eu vou passar por esses três lugares do meu território de estudo apontando muito brevemente por conta do tempo que a gente tem aqui disponível o que pode apontar para esses processos de patrimonialização que estão ocorrendo nesse território de acordo com todo o aporte teórico que eu trouxe nos slides anteriores então aqui com relação à estação das docas a gente tem por exemplo um passeio de barco que caminha que navega aqui ao longo de toda essa orla principalmente aqui em frente ao equipamento da estação das docas basicamente são turistas que fazem esses passeios inclusive ao longo desse pequeno trajeto existem aí são servidos algumas vezes itens da culinária paraense e também oferece apresentações de carimbó então essa é uma imagem do interior da estação das docas que tem aqui na parte de cima no primeiro andar uma série de lojas que tem entre a maioria delas apresentam souvenirs e itens de consumo principalmente para os turistas e embaixo a gente tem os restaurantes uma das empresas que estão aí dentro da estação das docas é a Amazon Beer que é uma cervejaria que hoje ela possui rótulos que ao meu ver são destinados para exportação a gente tem o cupulate por exemplo que é uma cerveja que vai cupula sul e chocolate dentre várias outras aí frutas e ingredientes da Amazônia e principalmente do estado do Pará para aí perfazer um item de exportação com esse mote da Amazônia a gente tem então por exemplo um quiosque que também se utiliza do que a gente chama de marca Amazônia então aqui Amazônia Zen Recycle nós temos aí também ao longo do equipamento essas imagens antigas de fotografias antigas que foram reproduzidas em painéis painéis que ocupam esses jardins e que diz respeito ao mito da metrópole da Amazônia da Belle Époque civilizado ao gosto francês que deixou marcas no imaginário de certos grupos da população belenense gerando um sentimento melancólico de decadência da cidade as leituras da cidade oscilam entre o saudosismo memorialista o resgate das tradições e a visão ufanista do viajante e aí a gente pode ver ao longo do equipamento várias referências então a essa Amazônia da Belle Époque da qual Belém foi aí uma dos principais cidades aí atuantes dessa época e aí inclusive a própria identidade visual do equipamento também remete a essa época que estão presentes nessas imagens e também esse é um restaurante já bastante antigo que inclusive agrada os moradores de Belém e é curioso como dentro desse espaço ele se utiliza de itens aí da cultura paraense como por exemplo aqui o isopor que normalmente os paraenses levam quando saem do Pará vão visitar alguém fora do estado ou vão passar um tempo fora é um item bastante presente na cultura paraense e a gente tem também por exemplo servido no Veiro Peso na Feira Livre do Veiro Peso o peixe com açaí que é um prato bastante popular da cidade de Belém e aqui então o cardápio desse mesmo restaurante que mostra como prato especial a dourada Veiro Peso então a gente tem aí uma utilização de elementos que a gente vai encontrar relacionados à cultura Belenense e aí como performance que a gente tem o complexo do Veiro Peso eu optei por trazer algumas imagens da Feira Livre o Veiro Peso ele é um tradicional entreposto comercial de Belém e é um lugar de importantes manifestações da tradição e folclore local além de atuar como comunicação com as ilhas próximas e outras cidades do estado então é um lugar que foi criado em 1625 como posto fiscal passando por solicitação da Câmara de Belém passando a chamar esse lugar de Veiro Peso então como já foi dito aqui ali os mercados além de locais de comércio são importantes pontos de convergência dentro do complexo tombados pelo IFAN e candidatos a patrimonio da humanidade pelo Unesco cuja candidatura expirou em 2018 então aqui a gente também encontra mas de uma forma um pouco menos forte essas questões relacionadas aos processos de patrimonialização por conta também de uma grande resistência por parte tanto dos comerciantes quanto dos frequentadores deste espaço então apesar deles terem problemas com relação a toda a estrutura e estarem interessados em um projeto de intervenção para melhoria desse espaço ainda assim eles não aceitam algumas das propostas que foram feitas então é um espaço em que a gente tem a presença aí né de uma série de cenas né que dizem respeito aí a culinária paraense e que a gente né essa cobertura ela foi projeto de um concurso nacional na década de 90 sendo implantada aí no início dos anos 2000 e junto com esse projeto a gente tem poucos sinais né então por exemplo aqui a tradução né de farinha né para uma palavra em inglês já denota também aí uma tentativa de atrair mais turistas né então corredor do Tucupi aqui camarão shrimp então a gente consegue ver aí alguns pontos né lembrando então que esse território ele está completamente ligado né ao sírio de Nazaré então uma foto né da processão e aqui eu trago também uma proposta da prefeitura municipal que foi realizada em 2016 para a troca dessa cobertura e é bastante curiosa né as vistas eletrônicas que foram divulgadas sendo uma delas inclusive né que mostra o espaço totalmente descaracterizado e inclusive na própria apresentação do projeto um grupo de turistas né que estão frequentando estariam frequentando esse espaço e por fim né já para finalizar a minha fala a homenagem que então está relacionado ao complexo feliz Lusitânia eu estou trazendo aqui como opção né para demonstrar o perfil desse espaço principalmente os arredores do Instituto Onze Janelas então a gente tem assim o entorno imediato não preservado né que aí fica então esse contraponto com relação a esse espaço aqui é a parte de trás né dessa fotografia do Instituto Onze Janelas que passou recentemente um processo que está um pouco pausado por conta da pandemia mas que abriga né um museu de arte contemporânea em um restaurante e que tem sido considerado para virar uma sede do polo gastronômico que seria liderado principalmente pelo Alex Atala e que também sofreu aí bastante críticas né por parte da população dos ativistas da cidade de Belém a gente faz parte desse território também desse lugar o Port que também sofreu aí um projeto de restauro e que também sofre já foi alvo de várias críticas como por exemplo aqui a colocação desses canhões de forma que de uma forma não adequada dentre outras questões como derrubada de muro tudo sem assim um diálogo com a população e eu quero ressaltar que a presença das bicicletas né que a gente tem visto aí também surgir em alguns pontos turísticos ao redor do mundo esse é o único ponto que vai ter então essas bicicletas que o turista pode né o próprio morador pode alugar aí pra fazer um passeio e por fim aí uma notícia que foi publicada pelo Jornal Liberal de Belém em 2004 na época em que essas intervenções aconteceram que mostram antes e depois de uma rua presente aí no complexo Feliz Lusitânia e que a gente vê então as diferenças né bastante óbvias com relação ao antes e depois e o que né só finalizando fazendo uma consideração final em cima dessa imagem a minha pesquisa então a minha fala é uma tentativa então de entender como que o patrimônio cultural em especial que diz respeito aos conjuntos urbanos se relacionam com essas imaterialidades esse patrimônio intangível e quais são aí os resultados né como se dá o processo de tematização de centros históricos através da apreensão do patrimônio cultural pelo fenômeno da patrimonialização sendo essas então minhas referências bibliográficas muito obrigada Obrigada Bárbara Temos uns minutos para que possamos fazer o encerramento dentro do horário previsto das 11 horas Primeiro gostaria de perguntar se alguém que nos acompanha gostaria de colocar alguma pergunta ou alguma reflexão não sei se pode abrir o microfone ou então colocar no chat se não houver ou enquanto isso eu vou passar a palavra para a Maísa para ela colocar um questionamento né a sua reflexão aqui a partir das apresentações Muito obrigada Paula eu queria parabenizar novamente as apresentações a nossa intenção era trazer questionamentos sobre as nossas pesquisas mostrar um pouco da nossa produção do grupo também no sentido da patrimonialização e tentar trazer dentro dessa discussão articulações entre as pesquisas nesse sentido Beia eu queria comentar uma questão que você coloca do patrimônio industrial queria também abrir um pouco a questão se você quiser comentar temos pouco tempo né então não sei se alguma pergunta surgir talvez a gente encurte um pouquinho a resposta mas quando você coloca algumas das dificuldades do patrimônio industrial em relação a grande dimensão né desses artefatos que é uma questão que é bastante presente dentro do meu objeto de análise em Roma essa grande dificuldade de novas propostas novos usos novas intervenções e que trazem a essa área uma limitação de novos usos né então na questão por exemplo de hostiense a questão do percurso o espaço ríspido para o pedestre se demonstrou muito presente embora o uso gastronômico seja proposto essa nova escala né eu acho que é interessante discutir essa questão de escala do urbano e do pedestre né daquele que percorre o espaço um espaço de grandes distâncias a serem vencidas e que trazem também uma escala que dialoga com outros meios de transporte muitas vezes então isso é uma questão bastante presente hostiense essa construção de um espaço muito voltado talvez para o automóvel né talvez para a mobilidade do próprio trem o trem quando ele chega do aeroporto por exemplo ele transpassa essa área você consegue vislumbrar alguns poucos momentos e essa dificuldade das distruções né de reconstrução do espaço urbano em relação ao pedestre eu queria que você comentasse rapidamente achei muito interessante você trazer esses pontos da dificuldade do levantamento do inventário que são discussões recentes a gente sabe que o patrimônio industrial ele tem sido né muito discutido e trazido como uma questão recente e necessária do debate eu queria se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão eu agradeceria falo sim mas eu acho assim dentro dos dois exemplos que eu trouxe para a apresentação hoje existem diferenças bastante consideráveis de escala desse fenômeno na cidade de São Paulo e na cidade de Campinas né acho que a cidade de São Paulo ela tem uma industrialização que é muito maior e esse território principalmente que é o território dos bairros do Tamandatei uma escala muito diferente do que acontece na cidade de Campinas na cidade de Campinas esse fenômeno ele é mais pulverizado a gente tem uma industrialização que começa a acontecer a partir de iniciativas mais vinculadas a uma indústria alimentícia a uma indústria de produtos menores então isso também se coloca como uma dificuldade porque a industrialização na cidade de Campinas ela tem um certo espraiamento pela cidade ela não está concentrada num bairro então é como uma descoberta né e acho que no caso de São Paulo fica evidente o tamanho dessa desse fenômeno né no território então a gente pega a primeira imagem que é a imagem aérea e você pode ver assim bastante demarcado como são esses desenhos dos lotes industriais enfim acho que tem essas diferenças acho que Roma não conheço como é né em Roma mas acredito que como São Paulo por ser uma capital de um país bastante industrializado também tenha uma característica de uma escala maior eu tive muita dificuldade no levantamento acho que por conta da pandemia também né porque foram questões que estão sobrepostas aí o ano de 2020 não sabia direito como fazer esse levantamento acho que isso fica muito claro pela não escala do pedestre a gente tem duas estações da linha da CPTM que são distantes tem um quilômetro e meio de distância numa área que é realmente muito inóspita para esse caminhar né esse levantamento do caminhar é tentei fazer um levantamento de bicicleta também um levantamento assim muito ruim do ponto de vista das faltas de infraestrutura da região então a gente fica um pouco sem escala né na hora até de fazer o próprio levantamento e acho que nesse sentido me chama muito a atenção dessas duas ocupações que eu trago da área do Tamandatei porque elas geram pequenos pontos com outras dinâmicas né para essa região então por exemplo próximo de uma dessas ocupações a gente já tem um bar que é uma centralidade uma banca de jornal uma proximidade com outros pontos da cidade enfim eu acho que essa essa questão da escala ela é uma questão fundamental para a gente discutir o patrimônio industrial e acho que o que acaba acontecendo é na verdade uma falta de conhecimento do que efetivamente existe né e isso acaba nas políticas de patrimônio se tornando só aquilo que restou né se a gente pegar outras áreas industriais da cidade de São Paulo e aqui no primeiro momento eu penso na Lapa por exemplo que era uma área ampla de industrialização também vinculada a esse eixo da linha ferra a gente tem pouquíssimos exemplares né que dão conta de demonstrar essa situação dessa paisagem urbana enfim se o senhor responde essa pergunta se comentei sim é não foi excelente era para a gente discutir um pouquinho disso mesmo são questões a serem pensadas né na verdade me trouxe um ponto uma provocação interessante e um ponto de articulação novo acho que eu vou passar a palavra para a Paula né Paula acho que se você quiser ler a questão da Bárbara e a gente vai encerrar a Bárbara colocou aqui que ela gostaria primeiro de agradecer o compartilhamento das pesquisas e sim o tempo sempre é pouco né e se haveria algum canal de comunicação das pesquisas artigos sobre a temática que se interessa que ela se interessa pelo tema e aí a Bárbara do nosso grupo já colocou o link do site do do Lealc que é o laboratório de estudos do ambiente urbano contemporâneo que acolhe abriga todas essas nossas pesquisas Bárbara então ali você encontra o material e também os contatos e querendo depois né alguma comunicação também tem o nosso artigo que está disponibilizado aqui no site do evento também a gente pode continuar essa comunicação é o nosso tempo se esgotou como sempre né a gente são temas muito importantes e são temas que levam a muitas questões a muitos desdobramentos acho que o nosso tempo sempre será pouco frente a tudo que a cidade exige que seja discutido então primeiro eu gostaria de agradecer a todos que participaram que se disponibilizaram a essa mudança dos nossos formatos de apresentação a gente comentava antes disso que antes né do início que agora tudo se colocou dentro do ambiente online e que isso é também uma sobrecarga então agradecemos a todos que estão aqui presentes que acompanharam com a gente as minhas colegas pesquisadoras pelo empenho nos trabalhos a dedicação às pesquisas né e aí para podemos encerrar também liberar a Simone que tem outras sessões agora para para coordenar é a nossa intenção é realmente compartilhar essas discussões esses olhares para a cidade que são múltiplos né a cidade que a gente vê o quanto ela é frágil diante das transformações urbanas que ocorrem o quanto ela é é é transformada a partir de diversas dinâmicas intencionais ou não de intervenções urbanas agora com essa questão da saúde que a gente vem passando o espaço urbano é sofreu significativamente com isso né vem sofrendo que é o nosso espaço de sociabilidade as questões das relações sociais permeiam todas as nossas pesquisas pois elas ajudam ou elas dão identidade a paisagem da cidade então quando a gente fala dos processos de patrimonialização da banalização da paisagem dessa apropriação dos aspectos culturais é dessas relações cotidianas das relações sociais que se estabelecem no território e da maneira como toda a estrutura urbana se coloca enquanto ela é impactada e transformada a partir desses processos então agradeço a todos pela participação espero que a gente tenha outros momentos para continuar com essas discussões que são tão importantes e são tão caras a todos nós a nós enquanto pesquisadores do espaço da cidade dessa forma de produção do nosso território mas como usuários desse mesmo espaço somos também impactados por todos esses processos e essas transformações então mais uma vez agradeço a todos temos ainda mais algumas atividades dentro do evento espero que sejam proveitosas a todos nós muito obrigada a todos nós Legenda Adriana Zanotto